Pisto aí, quem sabe essa split fica uma split cada vez mais brasileira, né? A gente quer ver que é uma linha de Deus que venha esse barulho, meu Deus. Foi bacana a adaptação, muito rápida da Laude. Vai lá, vai lá. Pera aí, pera aí. Já entendi. Não, vamos ficar jogando pro céu, vamos passar pro Bomb, né? O Bomb não vai ter ninguém. Vamos entrar, vamos se posicionar, coloca o Spike no chão e aí vamos trocar tiro. E a Laude fez isso muito bem nesse ataque, é um ataque realmente fenomenal. Agora a gente pede o Pisto, por favor, a gente pede o Pisto. Calma, fala alguma coisa aí. Som, som, som. Aê, que legal, hein? Caramba, velho, tá um mundo rico bem acompanhado. Chegou pra trater a sorte, hein? Cara, já pensou vira o abuleto? Mano, no mundo do outro FPS, se você é considerado não sendo Zika lá, talvez aqui você seja o abuleto. Exatamente. Talvez seja o mundo invertido, velho. Boa tarde, boa noite.